Olá pessoal, tudo bem? Olha só, acabei de tirar um bolo do forno, tá bem fofinho, olha que lindo que ficou bem grandão e hoje a dica de hoje é uma cobertura rápida e fácil que você pode estar fazendo aí na sua casa pra essa cobertura eu vou estar usando um creme de leite, três colheres de açúcar e oito colheres de nescau aí eu vou adicionar todos os ingredientes na panela e vou levar ao fogo quando essa cobertura começar a borbulhar, tá na hora de desligar e colocar em cima do bolo eu vou fazer a cobertura e mostro pra vocês o ponto dela e depois em cima do bolo então pessoal, esse aqui, esse aqui já é o ponto da cobertura do bolo, tá? quando ele começar a levantar aquelas borbulhas mais grossas, aí você já pode desligar e deixar esfriar e colocar em cima do seu bolo, tá? e eu também tô fazendo aqui o amendoim doce ou cri-cri, como a gente fala, né? e eu tenho um vídeo aqui no canal que tem a receita, um vídeo short, um vídeo bem rápido e eu vou tá deixando o link na descrição, tá? aí tô fazendo aqui o cri-cri, agora ele acabou de o açúcar secar aí eu vou ligar novamente para caramelizar esse açúcar no amendoim, tá? e já vou mostrar pra vocês lá como é que vai ficar o bolo lá esse é o resultado então do amendoim doce ou aqui no sul a gente fala cri-cri, carepinha as pessoas conhecem também por amendoim caramelizado, tá? como eu falei, eu tenho um vídeo short que eu tenho a receita eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? aqui no sul a gente gosta de acompanhar com chimarrãozinho, ó já tem o meu chimarrão pronto aqui e é muito bom acompanhar com o cri-crizinho como nós falando então tá, pessoal? agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a cobertura do bolo, tá? então, pessoal, esse é o resultado da cobertura olha que linda que ficou uma cobertura bem brilhosa e eu não adicionei nada de gordura, nada de margarina tá? e ela ficou assim ela fica uma cobertura bem consistente aí pro seu bolo e aquela caixinha de creme de leite as três colheres de açúcar e as oito de nescau dá uma receita bem legal, assim dá pra cobrir todo o bolo bom, gente, é isso espero que vocês tenham gostado, tá? um abraço a todos vocês até o próximo vídeo e aí e aí